Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar uma super dica para vocês Nesse vídeo eu vou ensinar como ganhar coisas do AliExpress Usando as moedas que o site nos disponibiliza Eu tenho um vídeo ensinando de como ganhar coisinhas diárias do AliExpress Só que através de sorteio Eu vou deixar o link aqui embaixo E linkado aqui no card também para quem ainda não viu ir lá ver Mas esse vídeo vai ser diferente É outra forma, é através do nosso esforço que a gente vai ganhar Então não tem nada de sorteio Já deixa seu like aí porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E também eu vou deixar o meu Instagram bem aqui Para quem ainda não me segue ir lá me seguir Porque eu sempre posto dicas do AliExpress no meu Instagram Fotos de produto E gravo também os produtinhos quando chega Então corre lá para me seguir E agora bora para a dica né gente A primeira coisa que a gente vai ter que fazer É baixar o aplicativo do AliExpress no nosso celular Porque não tem como ganhar coisas no AliExpress Através do computador ou notebook Então dá para fazer essas coisas através do aplicativo do site Aí depois que vocês baixarem o aplicativo É só abrir o aplicativo do AliExpress Aí gente vai ter umas opções aí na parte de cima né Tá vendo todas as categorias Aí nesse moedas e cupons você vai clicar nesse moedas e cupons Que é aí que a gente vai conseguir ganhar coisinhas Então clica aí na moedas e cupons Vocês podem perceber que eu tenho apenas 61 moedas Porque eu não estava entrando diariamente para ganhar Mas enfim vou ensinar vocês como faz para ganhar moedas tá E até o processo de escolher os produtos Então gente todo dia que você entrar no aplicativo do AliExpress Nessa parte de moedas Você ganha determinada quantia de moedas Então aqui ó Pegue 5 moedas Tá vendo essa parte de cima E eu vou clicar aí porque eu vou ganhar 5 moedas né Agora estou com 67 moedas Aí amanhã se eu entrar novamente Eu vou pegar 8 moedas Então cada dia que você vai entrando Vai aumentando o tanto de moedas para você pegar Mas tem que entrar todos os dias tá Se amanhã não entrar Aí volta de novo para o menor valor de moedas ok Então para ganhar mais moedas Tem algumas tarefinhas para a gente fazer Então eu tenho aqui ó Tarefas diárias Nessa estrelinha aqui Vocês vão clicar nela E aí tem aqui ó Comente em algumas avaliações De avalia e aproveite Aí se você comentar tá Você vai ter uma recompensa de 2 moedas Então bora lá completar esse desafio né Clica em completar Aí vai abrir essa parte do aproveite e avaliações E é para a gente comentar nas avaliações do pessoal A gente tem que vir aqui ó Avaliações reais Que é bem no meio aqui na parte de baixo tá Então você clica no avaliações reais E escolhe algum produto para você comentar tá Então eu vou olhar aqui um produto que eu achei interessante E vou comentar Você pode comentar qualquer coisa tá gente Até de uma carinha Ou falar qualquer coisa Tipo adorei, gostei Top Qualquer coisa que você comentar já conta Então eu vou comentar aqui nesse celular Que essa pessoa ganhou Olha Sortudo ganhou celular Então eu vou clicar aqui para comentar E aí para comentar Você vê esse balãozinho aqui embaixo De comentário Tem um like Aí do lado tem um balãozinho Bem na parte de baixo Então você clica nele E deixa seu comentário Então eu vou falar assim Adorei Vou comentar Aí aparece na tela assim Parabéns Você ganha 2 moedas Se você completou a tarefa E ganhou 2 moedas Você pode trocar moedas por cupons Em moedas e cupons Então eu vou colocar ok aqui E vou voltar na parte de cima Aqui ó Voltando Para ver se já Caiu mesmo a moedinha Ah agora eu já estou com 69 moedas E também tem outra forma De ganhar aqui no tarefas diárias Que é assim ó Troque moedas por cupons Então você vai trocar Essas moedas por cupons Só que eu não indico tá gente Porque os cupons aqui Eles são cupons tipo de 2 dólares 3 dólares E as lojas que você pode gastar o cupom São lojas muito caras Tipo de 50 dólares Para descontar 2 dólares Do seu cupom Eu acho que não compensa Então eu não indico Essa tarefinha aqui para fazer tá Então volto aqui em cima Tem também para ganhar os cupons Esse mundo das moedas Que são joguinhos que tem Para vocês conseguirem ganhar moedas Tem o risco de você perder moeda E tem a chance de ganhar Então esse vira vira aqui ó Você pode jogar Você pode perder moedas Porque tá assim ó Gaste 5 moedas E vire 2 cartas Então nas cartas Tem moedas as vezes Para você receber né Para você ganhar Mas tem vezes que não Você não ganha moeda Então é um risco que corre tá Mas quem quiser jogar E arriscar é bem legal também Mas enfim gente Essas são as formas De ganhar moedas tá No site do AliExpress No aplicativo Mas para você ganhar o produto Você tem que vir aqui ó É... Abaixar um pouquinho a tela E vai ter que ó Por 0,01 cents né Que vai ser mais ou menos Uns 4 centavos do Brasil Então se você ganhar gente Um produto aqui Você vai ter que pagar Essa taxinha de 4 centavos E é pago através de cartão Tá? Não tem como emitir boleto De um valor tão baixo Então gente É de graça Porque 4 centavos É de graça né Muita gente me criticou No meu vídeo anterior Porque também tinha que pagar Se você fosse sorteado Um valor de 4 centavos E falou Ai não é de graça Mas então tá Então compra um produto De 4 centavos Em algum lugar Se você achar né Mas enfim gente Então aqui tem os produtos Ó do dia tá E o ruim dessa forma De ganhar coisas do AliExpress É que os produtos Se esgotam muito rápido ó Vocês podem ir olhando ó Tudo já foi esgotado ó Tá? Então vai ter aqui Você tem que ter o tanto de moedas Pra cada produto né Igual esse primeiro produto aqui Que é um tênis infantil né Eu acho que é infantil Eu não sei Você vai precisar de 2.668 moedas É bastante moedas Mas é... Depende do produto Tem produto que é menos moeda Então você vai olhando aí ó E tem um produto que é 62 moedas É... 715 E aí você escolhe o que você quiser Só que agora Como eu tô gravando à tarde né Esses produtos aqui Não estão mais disponíveis Porque o povo já comprou O povo é rápido Então o único ruim Dessa parte De ganhar coisas grátis Do AliExpress Dessa forma É que tem que ser rápido Entrar rápido né E ver se tem o produto Que você quer no dia Igual ó Troca moedas por produtos A próxima rodada É... Vai começar gente Depois de... Em 11 horas e 39 minutos Tá? Então daqui 11 horas Tenham novos produtinhos Pra... Pra gente conseguir ganhar Então aí também dá pra você ver Os produtos que vão ter amanhã Então você... Nessa parte de cima aqui ó Produtos de amanhã Você vê em mais Vai tá todos os produtinhos Que... Que vai ter amanhã ó Tá? Então aí vocês olham Se tiver interesse Tem que ser rápido Como eu disse Que essa rodada Começa em 11 horas e 39 minutos Então se você quiser ganhar alguma coisa Se interessou por um produtinho Que vai ter no outro dia Tem que ser rápido Pra conseguir ganhar E a forma de pagamento É por cartão Que muita gente pergunta Não tem como emitir boleto No valor de 0,1 centos Tá? Que vai ser... Quando for... É... Convertido na nossa moeda Vai dar uns 4 centavos Não tem como pagar o boleto De 4 centavos Então a forma é pelo cartão É super seguro Eu indico esse site E não vai... Você não vai ser... Enganado Não é... Não quer roubar seus dados É um site seguro E eu indico pra vocês sim Essa foi a dica Eu espero muito que vocês tenham gostado Aproveite a dica, né? Deixe seu like aqui Pra ajudar na divulgação Comente Se você já conseguiu Ganhar algum produtinho Nessa parte de moedas Do AliExpress Se inscreva no canal E é isso, gente Super beijo E até o próximo vídeo Tchau!